E aqui hoje o Caçador de Receitas vai conhecer o melhor da gastronomia nordestina. Um escondidinho que é feito com purê de macaxeira da mandioca ou aipim, como você quiser chamar, com carne seca, cebola roxa, manteiga de garrafa, cebolinha e um pouquinho daquele requeijão cremoso, finalizando com queijo colho que dá uma crocância por cima. Pessoal, então aqui está o Danilo, proprietário do restaurante. Prazer, velho. Prazer ver você aqui no macaxeira. Prazer, como é, o pessoal de casa certamente está ansioso para saber um pouco do segredo, de onde veio a ideia, enfim, você é um empresário do restaurante, do ramo do restaurante há muito tempo. Conta um pouco. E na minha família, o meu avô sempre trabalhou com restaurante, a gente tinha comida mineira. Legal. Então aí sempre foi uma inspiração para a gente. Quando a gente descobriu a culinária nordestina, a gente tinha certeza que era isso. A gente apaixonou mais ainda. A gente apaixonou. E no caso hoje, quem vai receber a gente lá, Leandro? Vai ser o Samuel, o nosso cozinheiro, Samuel Souza. Vamos lá conhecer a cozinha, dar uma olhada no escondidinho. Vamos conhecer essa cozinha, porque eu já estou ansioso. Vamos lá. Vamos lá. Como é que está, meu velho? Beleza? Tranquilo? Esse é o Samuel, então. Samuel é um dos nossos cozinheiros aqui. Ele que vai mostrar o passo a passo, como é que faz para mandioca, carne seca, se transformar no escondidinho. É isso aí, né? Porque primeiro você pega uma peça dessa carne seca aqui e depois você tem o escondidinho finalizado. Tem um processo bem longo aí, né? Então vamos embora. Vamos começar aqui essa brincadeira. Vamos embora. Obrigado, meu velho. Valeu. Vamos aprender aqui do Samuel agora. Vamos lá, Samuel. Para finalizar o escondidinho, peça de carne seca. Vamos lá. Depois ela vai ficar nesse ponto de sejadinha. Como é que a gente faz ela chegar aí, começando a brincadeira? Vamos lá. Tira essa gordurinha, né? No primeiro processo, comprou uma carne seca, tira todo o excesso de gordura dela antes de cozinhar. Dica do Samuel aqui. Vamos cortar ela mais ou menos assim. Aí ela está bem salgada ainda, né? Bem salgada. Ela vai passar pelo processo de molho na água, 12 horas. Tá bom. 12 horas. Água gelada, água quente, água morna. Água normal, água ambiente. Água temperatura ambiente. 12 horas em água temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Aí depois de 12 horas, vamos pegar ela, vamos escorrer essa água. Vamos levar ela no fogo, botar água. Tá. Aproximadamente umas 6 horas. 6 horas. Para ela ficar molinha, para a gente conseguir desfiar ela, para ela chegar nesse pontinho aqui. Segundo passo. Vamos puxar ela na manteiga de garrafa, cebola roxa e cebolinha. Tá bom. Vamos. Quem não tem manteiga de garrafa pode utilizar qualquer outro tipo de gordura? Pode ser, pode ser. Manteiga normal mesmo, tá bom. No caso aqui, como é restaurante nordestino, a gente vai utilizar manteiga de garrafa. De garrafa. Só que aí para a panela agora. Vamos lá. Então isso aqui, pessoal, já é o segundo processo do escondidinho de carne seca do queijo coalho. Você já desfiou a carne seca de salgou. Agora a gente está refogando essa carne seca para acrescentar mais sabor. Com cebola roxa, cebolinha e manteiga de garrafa. Fica bom demais. Prontinho, só uma leve passadinha mesmo. Rapidinho, só passou rápido. Em menos de um minuto ali, só deu uma puxadinha para valorizar o sabor. Diz uma coisa que eu tenho grande dúvida antes da gente começar, sobre a mandioca. Eu já fiz diversos eventos e normalmente acontece um caso que ela demora demais para cozinhar. Mas muito tempo, fica duas, três horas lá. Como é que a gente escolhe uma macaxeira boa, que você fala uma mandioca, você sabe assim, essa aí está manteiga, está boa. Tem alguma maneira de saber como a mandioca está boa? Muitas vezes quando ela está rachando, ela está boa para cozinhar. Entendi. Quando ela vem rachando na casca de fora, é porque ela está boa. Então pessoal, quando a mandioca estiver rachando por fora, você quebra ela branquinha por dentro também, não é isso? Aí ela está no ponto, pode levar para casa que está boa para cozinhar. Vai chegar a esse ponto aqui, olha. Olha, bacana. Essa aí você já cozinhou na água normal, foi isso? Na água normal. Próximo passo, uma pitadinha de pimenta branca. Tá bom. Pitadinha. Pimenta do reino branca. Um pouco de manteiga. É claro, manteiga de garrafa. Tem que ter. É a base da gastronomia nordestina. E um pouco de leite. Leite. É. O leite pode ser o leite integral mesmo. Aham. E vamos transformar isso aqui num purezinho. Vai na colher mesmo incorporando a manteiga de garrafa, o leite, a pimenta branca. O sal, no caso, ele já cozinhou a mandioca no sal, então já não tem... Não precisa. Não vai precisar, né? Individa o recheio ser carne seca, porque ela chega no ponto do sal. Boa. Dá uma. Vai na própria colher mesmo, né? Você vê aqui, olha lá, pessoal. Vai desmanchando na própria colher. Não um pure que também tem que ficar aquele negócio muito lisinho, nem nada, né? A gente chama de rústico. Isso. Pure rústico, olha lá. Isso. Pode deixar ele mais grossir um pouquinho. Esse é o ponto dele aqui, olha. Tá vendo, pessoal? É isso aqui, olha. E aí, qual o próximo passo? Agora o próximo passo a gente vai montar ele já, lá com a boca. Tá bom. Vai pegar. Vai fazer o fundo do esponjinho, né? Tá bom. Ah, você começa com ele, então. Começa com o purê. Eu faço o fundo. Aí o próximo passo é o recheio, que é a carne seca. Tá. A cebolinha. Aí o recheio também vai ao gosto, né? Ah, sim. Eu sou daquele tipo que gosta de bastante recheio. Então, a gente, mete recheio mesmo. E aqui a gente vai pôr o requeijão. Ótimo. Vamos lá. Finalizar. E agora, pra cobrir. Vamos cobrir com macaxeira de novo. Isso. Queijo coalho ou entra que hora aí? Só o queijo coalho, a função dele é greglar. Ah, entendi. Só pra finalizar mesmo. Só pra gratinar. Pronto. Acho que aqui o que mais prevalece é o quê? É o sabor e a qualidade dos ingredientes. Isso é muito importante na hora. Escolher uma carne seca boa. Escolher uma mandioca, como a gente falou. A mandioca branquinha, com a casca já meio rachada, pra lá cozinhar e ficar desmanchando na boca. E também trabalhar com queijo bom, né? Pra fazer essa finalização, dar-se dourado, essa aparência bonita e sabor também. Vamos botar no fundo que eu vou comer isso com o Danilo lá, que ele deve estar ansioso pra provar. Vamos lá. Olha aí, ó. Será que tá aprovado ou não? Olha que bonito esse escondidinho. E legal que a pimenta afunda. O purê, ele é tão macio, ele é tão levinho, que ele vai, ele infla e ao mesmo tempo a pimentinha vai lá pra baixo. Fica aqui. Vamos ver se tá aprovado. Tá o mesmo sabor aí, ó. Tá bonito, hein? Nossa senhora, uma cara maravilhosa. É carne seca. É esse crocantezinho aqui de queijo quale e a cremosidade do... Já deve estar bem quente, hein? ...porê de mandioca. Vamos lá? Diz pra mim. O que eu posso falar? Tá de parabéns. Tá de parabéns. Parabéns. Primeiro pelo Samuel, que é uma figura fantástica. Dá pra ver que sabe tudo de cozinha, sabe tudo do processo. Até mesmo como de salgar, ele explicou pra gente lá dentro. Como também fazer a mandioca, o processo dela inteiro. Até chegar nesse purê maravilhoso e leve. E é facinho de fazer em casa, velhão. Tranquilo.